A Fiat lançou a edição 2024 do Kronos, seu sedã compacto, trazendo mudanças notáveis e novas opções. A Peugeot está prestes a lançar uma versão do seu popular hatchback 208 equipada com um novo motor no Brasil. O Jeep Compass celebra um feito histórico no Brasil. A Nissan está empenhada no desenvolvimento da segunda geração do Nissan Kicks. A Volkswagen revelou sua mais recente iteração, o Volkswagen Passat Variant 2024. O Jeep Compass celebra um feito histórico no Brasil, atingindo a marca de 450 mil unidades produzidas desde o seu lançamento em 2016. A produção nacional do SUV é centralizada na fábrica de Goiânia, Pernambuco, operada pela Stellantis. Notavelmente, o Brasil foi o pioneiro na venda e fabricação do modelo, precedendo outros países como Índia, China, Itália e México. Distinguido por sua variedade de opções, o Compass destaca-se na categoria de SUVs ao oferecer uma gama de motores, incluindo um turbo diesel de 2.0 litros e 170 cv. Sempre associado a um câmbio automático de 9 marchas e sistema de tração 4x4. Adicionalmente, uma alternativa é o motor turbo flex 1.3 T270, produzindo 185 cv e 27,5 kg de torque, com um câmbio automático de 6 marchas. Com 5 versões disponíveis no mercado brasileiro e opções híbridas, o Compass atende a diversos perfis de consumidores. Além de liderar o segmento de SUVs médios no Brasil, o Jeep Compass fabricado em Goiânia tem presença nos mercados argentino, chileno, colombiano, paraguaio e uruguaio. Apenas nos sete primeiros meses de 2023, o modelo já registrou a venda de mais de 35 mil unidades no mercado brasileiro, solidificando sua posição como um dos veículos mais populares e versáteis da categoria. Volkswagen Passat Variant 2024, nova geração com mudanças notáveis. A Volkswagen revelou sua mais recente geração, o Volkswagen Passat Variant 2024, trazendo consigo uma série de mudanças significativas que vão redefinir a oferta desse popular modelo. Um ponto de destaque é a ausência do sedã Passat em sua linha, sendo agora exclusivamente disponibilizada a versão perua, uma escolha que reflete a busca da montadora por adaptação às preferências do mercado europeu. Sob a base compartilhada em MQB Evo, que também sustenta modelos emblemáticos como o Golf e o Tiguan, o Passat Variant 2024 passou por uma ampliação substancial em suas dimensões. Esse aumento proporciona um interior mais espaçoso, enquanto uma variedade de opções de motores é oferecida para atender a diversas preferências dos consumidores. O design exterior do veículo também passou por alterações, sintonizando-se com a estética característica dos veículos elétricos da Volkswagen. Por dentro, a abordagem é voltada para a tecnologia, com grande parte dos controles físicos substituídos por uma generosa tela sensível ao toque de até 15 polegadas. A busca da marca por flexibilidade em resposta às demandas do mercado é reforçada com essa abordagem. Nesta nova fase do Passat, a Volkswagen se esforça para se manter alinhada às expectativas em constante evolução do mercado europeu. A decisão de oferecer apenas a versão perua, uma variedade de motores e a integração de tecnologia de ponta, reflete a busca da marca por se adaptar de forma inteligente e eficaz às necessidades dos consumidores modernos. A Fiat lançou a edição 2024 do Cronos, seu sedã compacto, trazendo mudanças notáveis e novas opções. A configuração de entrada, Cronos 1.0, foi retirada, dando lugar à versão mais acessível, a Drive 1.0, com um preço de partida de R$ 90.290. O modelo vem com um motor 1.0 Firefly de 3 cilindros, gerando 75 cv e 10,7 kg de torque, acoplado a uma transmissão manual de 5 marchas, e oferece uma gama de recursos padrão, incluindo direção elétrica, central multimídia com Android Auto, e Apple CarPlay, faróis de LED e mais. Opções de pacotes adicionais como o Drive Plus e o Kit Safety estão disponíveis. Na categoria superior, o Cronos Drive 1.3, com um motor 1.3 Firefly de 4 cilindros, produzindo 107 cv e 13,7 kg de torque, agora é vendido a R$ 96.990. O pacote opcional Drive Plus foi substituído pela opção S Design, por R$ 3.990, trazendo características como câmera de ré, ar-condicionado digital e um visual externo distinto. Aqueles que preferem uma experiência automática podem optar pelo Cronos Drive 1.3 CVT, que por R$ 97.990 traz uma transmissão CVT de 7 marchas simuladas e outros aprimoramentos, incluindo o controle de estabilidade. No auge da linha encontra-se o Cronos Precision 1.3 CVT, com um valor de R$ 110.890. Essa variante está repleta de recursos, incluindo ar-condicionado digital, câmera de ré, faróis de neblina, rodas de liga leve de 16 polegadas e muito mais. Há ainda um opcional para alterar o acabamento interno para um tom de couro marrom por R$ 1.300. Em suma, o Fiat Cronos 2024 oferece uma série de opções atualizadas para atender às preferências dos consumidores. A Peugeot está prestes a lançar uma versão do seu popular hatchback 208 equipada com um novo motor 1.0 turbo no Brasil. O lançamento está agendado para o dia 14 de setembro de 2023, como parte da linha 2024 do veículo. Essa adição visa posicionar o 208 de forma competitiva no mercado, alinhando-o com concorrentes como o Volkswagen Polo e o Hyundai HB20 Chevrolet Onix, que já adotaram motores turbo. O novo motor 1.0 turbo, fornecido pela Fiat, será introduzido nas variantes mais premium do Peugeot 208, nomeadamente as versões Alure e Griffe, marcando a presença do modelo no segmento topo de gama. Com uma potência de 130 cv a 5.750 rotações por minuto e um torque máximo de 20,4 a partir de 1.700 rotações por minuto, o motor será acoplado a um câmbio automático do tipo CVT com 7 marchas simuladas. Essa atualização tem o potencial de melhorar o desempenho e a eficiência de consumo em relação à opção atual de motorização. Enquanto o novo motor turbo impulsionará as versões mais sofisticadas, o motor 1.6 continuará a ser oferecido nas variantes intermediárias Active Road Trip, acompanhado por um câmbio automático de 6 marchas. Enquanto isso, as configurações Like e Style manterão o motor 1.0 Firefly de 3 cilindros, com 75 cv e 10,7, sendo disponibilizado exclusivamente com uma transmissão manual de 5 velocidades. A fábrica de Opalomar, na Argentina, continuará sendo o centro de produção para o Peugeot 208. A Nissan está empenhada no desenvolvimento da segunda geração do Nissan Kicks, e novas imagens do protótipo revelam algumas modificações de design. Com uma camuflagem mais leve, o SUV compacto exibe uma dianteira redesenhada, abandonando o formato anterior em um e incorporando aletas horizontais entre os faróis, acompanhadas por luzes mais finas e uma assinatura luminosa renovada. A traseira, mantendo o estilo de cupê, apresenta lanternas posicionadas verticalmente em contraste com o layout horizontal atual. A nova iteração do Nissan Kicks também deve trazer atualizações na plataforma, possivelmente adotando a nova CMF-B, e pode incluir sistemas de motorização mais eficientes. Enquanto na Ásia, a expectativa gira em torno do aprimoramento do sistema híbrido ePower para alcançar maior eficiência de combustível, no Brasil há especulações sobre a adoção do motor 1.0 Turbo desenvolvido em parceria com a Renault, bem como o interesse em introduzir a tecnologia ePower no mercado brasileiro, começando com o SUV Médio X-Trail. Apesar dos desafios de produção, como a perturbação na cadeia de suprimentos no México devido ao roubo de ferramental de um fornecedor da Nissan na América do Norte, a empresa planeja revelar o novo Nissan Kicks ainda este ano, inicialmente na Ásia, com o lançamento no mercado brasileiro previsto para 2024. Há também especulações sobre a possibilidade de coexistência do modelo atual por um período após o lançamento da nova geração, seguindo a estratégia adotada com o Nissan Versa. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligado nas últimas notícias, novidades automobilísticas. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo, ativa os sininhos das notificações. Até a próxima curva!